Nesse momento de pandemia do Covid-19, além dos hábitos de higiene já preconizados, muitos países e muitos estados no Brasil têm adotado as medidas de isolamento social. O intuito disso é que pacientes contaminados não vão contaminar outras pessoas e que outras pessoas saudáveis não vão entrar em contato com pacientes que têm vírus e correm o risco de pegar a infecção. Já várias companhias aéreas têm diminuído o número de voos e vários órgãos governamentais de vários países também têm restringido a viagem e a entrada de pessoas estrangeiras dentro dos países. Então, naturalmente, o fluxo de pessoas já está bastante reduzido. A nossa recomendação é que viagens de lazer certamente não devem ser realizadas durante esse momento. Além disso, você só deve viajar se for extremamente necessário, como, por exemplo, para um atendimento médico depois de discutir isso com a sua equipe que está cuidando do seu tratamento.